Ela tá... Ela tá feliz com o quê? Em junho matinal de gravidez. Meu Deus, não! Não, a gente... Ai, não. Não, ela tá grávida. Então, eu apliquei o golpe nela pra que eu ficasse rica e aí acontecesse um acidente com ela, entendeu? O problema é que eu não esperava que ela ia aparecer aqui grávida, né? Porque, obviamente, não é de mim. Eu não tô acreditando, mano. O que que você tava fazendo antes de vir pra cá? Não é possível. Infelizmente, a moça está... Está complexa aqui, né? Tá muito complexa. A gente tá com 38 mil na conta, porém, a gente tem um lugarzinho secreto aqui. Ó, a gente raptou o gato da mulher, né? O gato da mulher agora é nosso. E aqui, ó, nessa passagem secreta que ela acha... Ela acha que é uma estante, mas não é bem assim. Aqui embaixo, a gente tem um cofre. A gente tem um cofre que esse daqui tem 100 mil e esse daqui tem 10 mil. Mas, pra falar, né, etc. A gente tem 30 mil, 38 mil aí na conta. É isso. Eu não sei quem são essas pessoas. Quem é essa pessoa vizinha? Tá, deixa eu ver se eu consigo... Cadê a apresentação... Apresentação normal. E quem que é essa pessoa aqui também, vizinha? O que que eles tão fazendo aqui? Eu vou apresentar de forma respeitosa. Não, gente. Ô, Melissa, acorda, amiga. Meu Deus. Ó, não sei, gente. Ele não tem cara de muito rico. Apesar de tudo, ele é um astro em ascensão. Talvez a gente tenha que esperar ele enriquecer mais um pouco, né? É... Vamos discutir aqui sobre a vizinhança. Vamos também... Ó, o intuito não é controlar a Maria, tá? Então, a gente vai tentar não... Não controlar muito a Maria, que ela tá aqui na nossa família agora, mas o intuito não é chamar muito ela. Ixi, tá meio... Eita, eita. Eita que a mulher tá doida. Só falta... Só falta ela vim boiar aqui e se lascar. É a culpa nem minha, hein? A dona Maria... A dona Maria, ela tá de quantos meses, hein? De quantos meses ela tá? Deixa eu clicar aqui no telefone. É... Eu não sei como que é o bagulho pra... Pra ter o bebê no hospital, sabe? Cadê? Ligar pra obstetra. Vamos ligar. Vamos saber aqui como ela está. Opções de parto. Escolha o método de parto certo pra vocês e o bebê pode ser uma tarefa assustadora. Existem tantas opções... Ai, gente, não. Pode ser... Ó, pode ser... Cesariana. Cesariana. Escolher essa opção é mais fácil. Vai ser cesariana. E aí, deixa eu ver. Qual que era a opção mesmo? Aqui, liga pra obstetra. Acho que seria bom a gente fazer exames, né? A gente poderia fazer. Vamos lá. Vamos levar a Melissa, afinal, né? Eu não sei de quem é o pai, né? A gente só vai saber quem é o pai quando nascer. Vamos lá verificar o que está acontecendo com a Dona Maria, né? A gente tem que se passar aqui... Eita, que boneco. Que credo. A gente tem que se passar por uma... Pera, eu tenho que falar aqui com a mulher? É... Apresentação. A gente tem... Tá triste, hein, Minaco? Eu tô triste, mano. Eu tô triste. Pera, quem foi? Ela foi pra lá? Ela foi pra lá? Cadê ela? Ela é a rosa? Ela tá de rosa? Não entendi. Cadê ela? Pera. Ah, ela tá aqui. Ixi. É, moça... É... O que eu faço, moça? Eu tenho que ir aonde? Pera, eu tenho que vir aqui? Fazer exame de sangue. Pode ser. Alguém faz exame de sangue em mim. Caramba. Não tem... Tratar paciente. Dar à luz. Acho que eu só posso fazer exame de sangue, né? O que que eu faço? Aprimorar. Ó, a Melissa tá aqui aguardando. Ela falou... Mano, aonde que eu me meti, cara? Aonde que eu me meti? Deixa eu ver. Aqui eu tenho que fazer teste de esteira. Ah, não. Eu acho que é isso, né? Acho que isso é o que eu posso fazer. Tá, vamos lá. Vamos chegar perto aqui. Vamos chamar a Melissa aqui. Vem pra cá. Criança, por que ela tá dançando? Tá tudo bem com ela? Tá tudo bem com a criança? É, da hora. Tem bastante opção. Tudo feito. Peraí. Tudo feito. Receberemos seus resultados amanhã. Por favor, não se perc... Nossa, hoje tá difícil a dicção, né? Não se preocupe muito. Se houver algum problema ou preocupação com o resultado, eu entraria em contato com você pra discutir os detalhes. Nenhuma notícia é uma boa notícia. Eita. Tá bom, né? Se você falou, chamar, não é pra chamar ninguém. É... Acho que é isso, né? Ela não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu ver aqui na parte de cima se tem alguma coisa. Não. Aqui de cima é mais na área dos médicos, né? Ah, apesar que podia alguém me dar uma massagem minha aqui, né? Não, mas acho que é isso. Acho que é isso, né? Comprar lanche, perpície de utensílio. Beleza. Vamos... Vamos pra casa. Vamos embora. Fizemos os exames pra saber se a gravidez é saudável. Afinal... Ela é idosa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Gente, cadê? Ela é... Dias até envelhecer. 167. Ela é o quê? Adulta. Ela é adulta. Tá. E ela tem dois filhos por enquanto, né? Infelizmente. Meu grande, infelizmente. Tá bom. Cadê? Cadê a Melissa? Ela é a Melissa... Olha aí, ó. Ela tá... Ela é mais velha, né? Ela já tá capenda. A Melissa já tá lá longe, ó. Já tá correndo. Foi sendo Cooper. A Melissa já foi embora enquanto a Dona Maria ainda tá trocando... Mano, a Maria, ela tá mandando mensagem pro... Pro... Vocês estão ligadas que ela tem um amante, né? Cadê? Ela tem um amante. Ela tava trocando mensagem pro amante enquanto a Melissa foi embora mais cedo. Eu vi isso, viu? Vamos comer aqui. E pedir pra... Pra Maria chamar o Cody de novo. Então, né? Chama aquele seu amigo lá. Sabe qual é? Então, chama ele. Eu fiquei curiosa pra saber quem ele era. Cody vai chegar logo. Beleza. Enquanto isso, a gente tá falando... Eita, vai beijar a mulher? E isso, tá apaixonada, amiga? Controla a emoção. Controla a emoção que ela é só a sua primeira... A sua primeira vítima. Controle-se. Cadê? Elas vão beijar? Meu Deus. Elas já beijaram? Gente. Gente. Tá bom. Vamos conversar aqui. Vamos perguntar sobre o parto. Mano, e o Cody, ele não tá vindo. Eu acho que... Acho que esse romance aí tá estranho. Quando ele descobriu... Quando ele descobriu que a Maria... É... Né? Arrumou outro. Ele deve ter ficado pistola. Se pá, foi isso que aconteceu. Por falar nisso... Peraí. Elas casaram? Eu não me recordo. Elas casaram? Deixa eu ver. Romântica... Propor! Elas não casaram ainda. A gente precisa casar com elas, mano. Senão as coisas não vão acontecer. Vamos casar. Hoje a gente vai casar. Chega. Chega de falar com o Cody. Chega. Vem aqui, mulher. Vamos casar. Olha, olha. Eita. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Ui! Que isso? Que loucura. Que loucura, minha gente. Tá bom. O quê? Novo taço de personalidade. Tá, leal. Pode ser. Ela é leal um pouquinho. Peraí. Peraí. Ok, ok. Esposa e esposa, sim. Esposa e esposa. Agora a gente precisa planejar o casamento. Beleza. Peraí. Vamos lá. Quem é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Ah, é o Cody. Gente, que cara feio. Puta merda. Que cara feio. Vamos conversar aqui com ele. Ó, vamos ver. Vamos lá. Olha, ele vai ser o sim de honra do casamento. Vamos ver se ele quer. Vamos ver se ele aceita. Ó, ele é o ex-amante da Maria. Vamos ver se ele aceita ser o sim de honra do casamento. Tá, peraí. Vamos anunciar o noivado. Vamos ver como ele age. Vamos anunciar o noivado aqui. Ele não gostou? Ah, ele gostou. Melissa não vê a hora de contar a todo mundo sobre o noivado. É o tema da conversa favorita dela, pois não consegue mais se conter. Agora o planejamento do casamento. Beleza, não. A gente vai casar. A gente vai casar. Peraí. Olha, eu tô de olho, viu, Maria? Se você der uma gracinha com ele, eu vou fazer um jeito de te arrastar pra cima mais fácil. Que babado, amiga. Vamos falar aqui com a noiva. Vamos ver. Fazer discurso? Vamos fazer um discurso aqui. Ai, peraí. Para tudo. Para tudo. A gente precisa de um bolo. A gente precisa de um bolo, porque não tem bolo de casamento. Peraí, ó. Vamos servir tudo. Servir tudo. Servir tudo. Servir tudo. Não tem o bagulho de bolo aqui? Vixe, Maria. Aqui é a recepção do casamento, né? Só tem nesses dois lugares. É, aqui, ó. Aqui é o lugar do bolo. Ah, não. Não é, não. Ué, onde que corta o bolo? Ah, é aqui? É aqui. Tá, peraí, ó. Vamos servir... Cadê? Enchifrar um ponte? Encher com... Com beleza. Será que eu consigo comprar um bolo? Peraí. Vamos ver se eu consigo comprar um bolo. Bolo. Ai, não vai lá. Não tem. Vixe, Maria. Será que eu consigo, pelo telefone, comprar um bolo? E pedir para entregar aqui e ser voluntário? Deixa eu ver. Pagar contas. Comprar presente. Comprar presente. Deixa eu ver se tem um bolo. É... Bolo. Gente, não tem como encomendar um bolo. Não é possível. Não é possível isso. A gente vai casar sem bolo. Navegando na internet. Comprar presente. Contratar um serviço. Vídeo chamada. Convidar alguém para o lote. Gente, não acredito. Não vai ter um bolinho. Me lasquei. Eita, tem um cara... Um cara aqui. Tá, é. Não vai ter bolo, gente. É o que temos, né? Não vai ter bolo. Ai, será que eu consigo contratar? Ah, acho que não vai ter serviço, né? Não tem como contratar serviço. Cadê, ó? Ai, desgrama. Não tem mesmo como contratar, porque dá para contratar um provedor. Você só pode contratar no lote da sua casa. Não! Eita, gatinho. Chateadíssima, gente. Não, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui contratar mixólogo. Pelo menos isso, né? Aqui, ó. Contratar mixólogo. Atividades da cerimônia. Juntar. Não tem não. É. Não tem falar para alguém comprar o bolo? Gente, eu esqueci do bolo. Cadê os convidados, hein? Cadê os convidados, gente? Os convidados foram para onde? A gente vai casar sozinha. Gente, que tristeza. Cadê os convidados? Junta aqui, amigos. Olha só, Melissa, coitada. Ela está até chorando de raiva. Peraí, atividades da cerimônia. Deixa eu ver. Peraí, ó. Juntar. Juntar na hora de comer. Juntar no corredor por altar. Aqui, vamos. Vamos. Dois sims. Dois sims. Aqui. Melissa. Tá, eu acho que o pessoal vai juntar aqui agora. Tá, tá juntando. Tá juntando. Até as cachorradas veio. Beleza. O pessoal tá aqui, tá chegando. Olha, tem música. Olha só, gente. Peraí, peraí. Vamos ver essa cena linda. Olha que cena linda, gente. Os convidados ali conversando. E elas aqui entrando. Beleza, lindas. A mulher tá buchuda? Sim. O casário vai ser com ela buchuda. É, tá. E agora? Elas se casam? Como que conclui aqui? Peraí, deixa eu ver. Oferecer massagem? Não, gente. É, beijo no oficial. Pelo amor de Deus. Espera, mulher. É... Como que faz? Fazer discurso. Trocar votos e beijar aqui. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Ó, tá todo mundo aqui ainda. Vamos, se casem, gente. Trocar votos. Ela tá com tempo de xixi? Ela tá morrendo de felicidade, olha só. Vocês ficariam felizes casando com a Dona Melita? Sorriso falso, sim. Ela tá com sorriso falso. Hora de comer. Vamos chamar o pessoal aqui. E eu esqueci do bolo, mano. Eu não acredito que eu esqueci do bolo. Beleza, ó. O pessoal tá socializando. Vamos falar com o Ted. Oi, Ted. Vamos fazer uma fofoca aqui, Ted? Eu acabei de casar, como você pode ver. Não, Ted, volta aqui, Ted. É Ted, não, Ted? É Ted. Ted, volta aqui, Ted. Rapaz, foi embora. Cadê a moça? O que ela tá fazendo? Batendo papo... Meu Deus! Eu não acredito nisso! Ela tá sendo paqueradora? Meu Deus, Maria! Pera que eu tô de olho em você, Maria. Olha, ela foi pro outro lado, mano. Eu não acredito nisso, Maria. Perguntar sobre comida enquanto isso... Enquanto isso eu tô falando aqui com o Ted. Porém, é... E uma coisa não tem a ver com a outra, não é mesmo? Cadê? O que é isso? O que que tá acontecendo? Ela descobriu que o rapaz aqui é maldoso. Tá, beleza. Eita, 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 eita! Eita, Ted! O que é isso? Vamos só focar, Ted. Tá no meio do casamento. Não faz isso aqui, não. Não faz isso. Meu Deus! Saiu uma barrinha de romance. Rapaz, o que que é isso? Não, não, não. Pera. Pera, Melissa. Não faz assim, Melissa. A gente tem gente olhando. É... Não faz isso. Vocês são só amigos. Bons amigos. Conversa fiada. Aqui, pergunte sobre a carreira dele. Se segura, Melissa. Se segura, mano. Ela tá adormecida. Ela dormiu, gente. Tá, eu acho... É, tadinho. Tudo quieto. Bom, bom. Tudo bom. Beleza. A gente já... A gente já falou com quem a gente queria. Tá tudo certo. O que que é isso? Não, deixa quieta. O que que é isso? Tá batendo aqui na mulher? O que que é isso, meu amigo? Não, faz só um xixi aí, amiga. Faz um xixizinho e a gente vai pra casa. Meu Deus! Ah! A Maria tá histérica. Tá, chega. Acabou a festa, gente. Acabou a cerimônia. Chega. Terminando cedo, sim. Vamos pra casa. Estamos na hora de ir pra casa. Enquanto isso... Peraí, um momento. Um momento para o coelho social. Aqui, o coelho social. Abrir o coelho social. Vamos mandar mensagens. Mensagem aqui. Vamos mandar pro TED. TED? Então, TED, eu não podia corresponder naquele momento. Sabe qual é? Eu não podia, mas muito obrigada pela sua presença. Vamos marcar qualquer dia desses. Uma hora que minha mulher não estiver... Uma hora que minha mulher não estiver por perto, sabe? Dona Melissa tá de boa. É... Cadê? Ela tá tendo filho? O que que tá acontecendo? Um trabalho de parto. Meu Deus! Peraí. Iniciar parto domiciliar? O que que é isso? Elas estão discutindo. Meu Deus. Peraí. Tem bebê no hospital. É... Acompanhar, sim. Vamos acompanhar. Meu Deus. Chama o médico. Eu não vi que ela tava tendo filho. Que loucura. Vamos lá. Cadê, mano? Tem bebê? Por que que ela não tá tendo bebê? Acho que é canto. Cadê? Porque a palavra foi brida. Tem bebê, mano. Vai ter o bebê. Ela tem que se cadastrar aqui na recepção? O que que ela tem que fazer? Cadê? Cadê o pessoal? Por que que o pessoal não tá... Ó, a Melissa já tá mexendo aqui no computador. Pedir... Ah, aqui. É... Pedir epidural. Eu não sei. Chama alguém aí. Chama alguém aí. Meu Deus. Eu tenho que... Melissa adquiriu... Tá, beleza, Melissa. Pode continuar aí, amiga. Vai trollando nos fóruns. Cadê? Enquanto uma tá parindo, a outra vai trollar nos fóruns. Pera aí. Cadê? Família, grupo... Não. É, eu não sei como faz isso, mas... Web? É Web? Assistir... Deu o bituário. Meu Deus, que horror. Ah, não sei. Continua o que você tá fazendo aí, amiga. Tá batendo papo com o Kaique. Muito paqueradora. Vixe Maria. Tá. Pedir pra ver a dilatação. Vai, pede pra mulher também. Nossa, a Cinderela nasceu. Exato. Vixe Maria, que coisa horrorosa. Meu Deus. Vai, moça. Pare logo. Por que que não tá parindo? Dilatação. Você está totalmente com um sétimo de dilatação. Tente se exercitar em uma bola de parto ou fazer uma caminhada pra induzir o parto. Mano. Vamos fazer aqui, chamar. Chamar quem? Chama a médica. Faz alguma coisa, mulher. Eu tenho que me exercitar? Cadê? Meu Deus. Como que eu vou me exercitar? Eu não consigo parir. Dá luz, dá luz, dá luz, dá luz. Vai, dá luz. A mulher dando a luz aqui e ninguém ajudando ela. Que horror. A vida é triste pra Dona Maria, viu? Tá, vamos aqui, Dona Maria. Vamos, Dona Maria. Eita, que coisa horrorosa. Ixi, qual vai ser o nome da menina? Será que vai ser Cinderela? Tá, beleza. Vamos ter o... Fazer o parto aqui. Ai, que susto. Caramba, não tava esperando por esse barulho. Ai, que agonia. Primeiro nome. É uma menina. Olha, gente. É a vida colaborando. É a vida Cinderela. Vai ser o nome dela. Maria acaba de dar luz. Beleza. É só uma, né? Pelo amor de Deus. Parabéns. Aí. Chama de fulana? Ai, coitada. Não, vai ser Cinderela. Vamos pra casa conhecer a Cinderela. A criança é quietinha, né? Por enquanto. Eita, deu uma... Eita. Não deu bom, hein? Conversar. Vamos conversar pra ver se dá bom. Contratar serviço de babá. Nossa, isso é muito bom. Ia ser muito bom ter uma babá. Cuidado com o bebê. Não tá como dependente. Não, não. Trocar pra aula, envelhecer. Escolher preferência de alimentação. Não, tanto faz. A bebê tá dormindo, beleza. Acho que dá pra ela dormir, né? A Melissa tá com fome, então ela vai comer antes. Pegar a sobra. E eu vou salvar o jogo. Eu tô pensando como que a gente se separa desse primeiro casamento. Por quê? É... Bom, ela tem filhos, né? Eu não contava com essa. Aí eu tava pensando em só se separar com, entre aspas, divisão de bens. Porque eu já roubei parte do dinheiro dela, né? Eu mando ela de volta lá pra família dela com a criança. E parto pro próximo. Eu vou colocar uma votação. Eu vou colocar uma votação na aba comunidade pra vocês me ajudarem a decidir. Se a gente, independente do que aconteça, a gente parte pra uma história meio cinderela, assim. Eu mando ela pra cima. E a gente faz a filha dela ajudar com os deveres domésticos. Ou, se a gente se separa, divide o dinheiro que tem na conta. Manda ela de volta lá pro ex-marido buchuda, né? Com a criança. E aí a gente vai atrás do TED. Eu fico no aguardo aí de vocês me ajudarem a decidir.